A cada narração, uma emoção A cada ponto, uma reação Aqui a zoeira não tem limite. A cada gol, uma comemoração. A cada título, uma alegria. A cada medalha, uma energia. Ela vem pra ser a medalha de prata, é pra ela. Levantamento vem pra dentro da área, pra Daniel. Essa bola rolada pra trás. Matheus Cunha saiu. Não importa o esporte, você sempre está com a gente. Games Forge. Você faz parte do jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.